Segura aí, bebê-aranha, que hoje a gente vai quebrar até os ossos. Aham. Mas eu tenho certeza que ele vai aguentar, porque se a gente não conseguir, a gente vai pagar um baita de um merco. Espero que você esteja preparado pra nossa missão de hoje. Impossível, bebê-aranha. Chegou o dia tão esperado, a gente quebrar os ossos desse nosso bebêzinho. Aqui, uma bonitinha. Bebêzinho, acho que tem muito bandido ali, bebêzinho. A gente tem que pegar aquelas paradinhas ali. Bebê, você vai aguentar, né, a gente quebrar até os ossos, né? Acho que ele vai aguentar, né? Acho que ele vai aguentar. Mas antes da gente quebrar esses ossos, vamos descer esses filhos de uma égua aqui, ó. Toma, toma, seus filhos de uma égua. Toma, toma, toma. Toma, toma. Combatendo o crime. Vocês não podem fazer isso. Toma o chute do coiso do cavalo. Olha aqui, ó. O chute do coiso do cavalo, ó. Prontinho. Tudo limpo, liberado. Ô, polícia, eu fiz seu trabalho aí, ó, polícia. Tchau. É bebê-aranha, bebê-aranha. Eu tenho uma coisa pra guardar pro bebê-aranha? Vem cá. Primeiro de tudo, né, lógico, eu transformei o bebê-aranha no bebê-aranha. Porque senão não ia ter graça. Bebê-aranha de diamante. Não ia ter graça. Vamos ver, bebê-aranha, quantos ossos você quebra se a gente for contra o trem. Ó, 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 ó. Tô ouvindo o som do trem. Tô ouvindo o som do trem. Tô... Oi, trem. Tudo bem, trem? Vamos lá, quebra meus ossos. Ai, ai, ai. Tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Tá quebrando o ossos. Ha-ha, peguei uma quina que boa pra quebrar o osso, cara. Soca só, soca só, soca só, soca só. Ai, que não para. Ih, parou agora. Que triste. Não, não. Eu quero quebrar mais. Quer quebrar mais. Hã, 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 hã. Ô, ô, trem. Não, na beiradinha, na beiradinha, na beiradinha. Ai, o bebê-aranha, se prepara, porque ali embaixo tem umas coisas preparadas pra tu. Bebê-aranha, pelo amor de Deus, quebra osso. Pelo amor de Deus, o bebê-aranha não tá quebrando nem o osso. Olha quantos ventilador tem aí pra você quebrar osso, não tá quebrando nem o osso. Você tá falando sério isso? Gente, não dá, tá de olho, né? Ai, pelo menos alguns gente quebrou. Vamos, vamos, bebê-aranha, vamos. Vamos, bebê-aranha. Ai, 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 ai. Tá tudo certo. Vamos, bebê-aranha, vamos, vamos, vamos. Isso. Ai, caiu, quebrou. Ai, caiu, quebrou. Ai, caiu, quebrou. Ai, caiu, quebrou. No ventilador. No ventilador. Tom, 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 tom. Olha o jeito que o bebê do homem-aranha fica na bicicleta, cara. Vê se não arrumar coisa em estante. Olha o jeito, mano. Parece tudo desengonçado, cara. Ah, não, a bicicleta foi, você ficou? Ah, não, tá aqui. Pega a bicicleta, vamos descer um monte de tiros de bicicleta. 3, 2, 1. A intenção é quebrar osso, não desvia. Cara, é sempre assim, né? Quando a gente quer quebrar osso, a gente não bate nenhum ventilador. Quando a gente não quer quebrar osso, a gente bate tudo. Como da fuga da polícia, você pega a sua moto, você vem aqui no mostilha, aí você cuida pra passar em cima dessa bagaça aqui, ó, bem certinho. Aí você vai, aí você pega e vai reto aqui, ó. Aqui, ó. Daí você acelera com tudo. E fica com paraquedas, se joga, e daí você morre. Você abre paraquedas e daí você vai com paraquedas pra baixo, coisa que eu não consegui fazer muito bem. Pronto, aí você foge, literalmente foge. Tchau, moto, você foge da polícia. Você foge da polícia, de paraquedas. Aí a polícia não vai conseguir te atirar porque você tá de paraquedas. E é isso, seja feliz. Vamos, bebê aranha, vamos quebrar osso. Vamos ver quantos ossos a gente quebra aqui. Um? Só subiu um ponto ali? Homem-aranhazinho, homem-aranhazinho, se prepare para a sua queridinha. Aí, quantos ossos a gente são? Mais um pouquinho de osso. Agora é a parte mais legal que a gente não pôde fazer quando a gente fez isso daqui. Ficar embaixo das bolas. Quer ver? Não, só ficar embaixo das bolas. A gente vai olhar para as bolas caindo. Aí. Oi, bolinha, tudo bem? Oi, bolinha. Eu não falei para vocês no vídeo anterior. Quando a gente quer cair, a bola não bate. Mas quando a gente não quer cair, a bola bate. Vamos ver nas bolas da frente. Quando a bola vier, eu vou. Vem bola, vem bola, vem bola, vem bola. Já que aquela não quis, a gente tenta essa aqui. Oi, bolinhas. Tudo bem, bolinhas? Como vocês estão? Ó, essa vai bater em mim. Lei da vida. Quando você quer alguma coisa, a coisa não vai acontecer. Mas quando você não quer, ela vai acontecer. Quer ver? Eu vou me afastar e o negócio vai acontecer. Quer ver? Só porque eu me afastei. Não falei exatamente onde que eu estava. Ah, mano. Não é possível, cara. Vamos ver. Eu vou ficar bem na pontinha. Olha só. Meu... Duvido que alguma coisa vai me pegar. E agora vai pegar, ó. Quer ver? Só porque eu falei duvido que alguma coisa vai me pegar, vai me pegar. Mano, eu tô literalmente... Ah, pegou, viu? Vamos lá, pros carros pegarem a gente. Agora eu quero ficar aqui, ó. Oi, carrinhos. Vendo os carros voando. Voando. Oi, carros. Tudo bem? Vai lá, gente. Olha lá, olha lá. Em três, dois, um... Vai me pegar. Vai me pegar. Não, não, não. Eu quero que eles me esmaiguem contra a parede aqui. Por favor, me esmaiguem contra a parede. Por favor. Por favor. Vou. Vamos brincar de boliche. Vem, boliche. Boliche, 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 boliche. Vamos ver quantos ossos que eu quero com o boliche. Ó, a bola vindo. Ó, a bola vindo. Ó, a bola vindo. A bola, ai, ai, ai. Eu pensava que fosse me esmagar a bola. Ó, os pinos, os pinos. Derrubei todos os pinos. Hã. Ih, não. Sobrou dois. Não, não, não. Eles vão cair. Eles vão cair. Caiu os pinos. Agora a brincadeira é o seguinte, gente. Eu vou ficar assim, porque daí vocês conseguem me ver. Tá vendo aqui, ó. A bola literalmente me engoliu. É, eu anexei, tipo, a bola em mim mesma, entendeu? E a gente vai acompanhar ali quantos ossos eu vou quebrar. Quando eu estourar a bomba, eu vou começar a rodar. Eu não sei se vai funcionar isso, cara. Ai, eu tenho que estourar a bomba assim e depois... Vai. Três, dois, um. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Olha ali, eu tô aqui pra doço. Eu tô aqui pra doço. Eu tô aqui pra doço, gente. Olha a minha cabeça. Deu certo a minha ideia, cara. Deu certo a minha ideia. Olha lá de quem está. Gostei, 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 gostei. Tamo rodando, tamo rodando. A gente virou a laranja. A laranja rotativa. A bolinha de cabeça de Homem-Aranha. Agora eu quero brincar assim, ó. Acompanhando a bola. Ai, 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 ai. Rolar, rolar. Ai, 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 ai. Ah, eu não acredito que deu certo essa ideia, cara, que eu tive. Foi muito full, aleatório. Chegou o momento da gente saber se a gente consegue controlar a nossa teia ou não. Será que você consegue, bebê-aranha? Será que você consegue controlar a tua teia? Vamos ver, a gente vai ter que passar por aqui, ó. Ih, já quebramos o osso. Não deu muito certo. Já quebramos mais osso. Ih, ih, e a gente não pode bater nos lugares. Bebê-aranha, bateu, 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 bateu. Bateu, bateu de novo. Calma, calma, foco, 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 foco. Bebê-aranha. É muito ventilador, cara. Você tem que ficar pra cima, não ficar pra baixo. Ih, quebrou mais osso, quebrou mais osso. Tem que ficar pra cima, cara. Isso, isso mesmo. Não mandei ele pra baixo. Isso mesmo, estamos chegando. Estamos chegando na plataforma. Chegamos na plataforma. Carrinho laranjinha, vem pra cá. Que agora sim, o bebê-aranha vai quebrar uns ossinhos em você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acelera e se joga. Bora, bora, bora. Vamos ver se a gente consegue. Quebramos, quebramos. Quebramos mais o carro do que o osso, mas tá tudo certo. Quebramos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tô gostando, hein, gente. Tá dando voo isso aqui. Mais um pouquinho. Ih, agora a gente vai cair profundo. Então, peraí. Bebê-aranha, vai. Isso, mais um pouquinho. Quebramos todos os ossos do bebê. Sabia que o bebê tem mais ossos? Porque tem muita cartilagem, daí as cartilagens se transformam em osso depois. E por isso que daí, quando adulto, ele fica com menos osso. Mas quando o bebê, ele fica com mais osso. Aham. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário. Aham.